Sra. Presidente, Sra. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o Governo, e pelos vistos do PS também, querem que o Parlamento aprove hoje um tratado internacional que compromete a soberania e coloque em xeque o desenvolvimento do país. Mais, o Governo, e também o PS, querem que o Parlamento aprove, sem qualquer debate público, e nas costas do povo, um pacto orçamental que é manifestamente contrário aos interesses de Portugal. Sra. Presidente, Srs. Deputados, neste contexto, importa recordar os aspectos essenciais de que o Governo, e pelos vistos também o PS, querem hoje impor aos portugueses com este tratado. O Tratado Orçamental constitui um golpe de natureza constitucional que pretende eternizar as políticas de retrocesso social e de empobrecimento do país hoje em vigor com o Memorando da Troika. O Governo, e pelos vistos do PS também, querem, afinal, com este Pacto Orçamental, legalizar, ou se quiserem constitucionalizar, o Pacto de Agressão da Troika. O Pacto Orçamental quer impor regras ditas de ouro, que transportam para o direito nacional ou para a Constituição, limites de dívida e de déficit, com caráter permanente e obrigatório, que só servem para condicionar e impedir o exercício livre e democrático da vontade dos portugueses, para condicionar e impedir o nosso desenvolvimento no presente e no futuro, que só servem para eternizar e reforçar o fosso que hoje já existe entre os mais ricos e os mais pobres membros da União Europeia. O Pacto Orçamental faz tábua rasa da nossa soberania, mas não só no plano orçamental. Impõe também a subordinação dos Tribunais Nacionais, incluindo o Tribunal Constitucional, à tutela dos Tribunais Europeus, passando estes a avaliar a forma como a legislação nacional ou a Constituição da República, contempla ou não as regras e condicionalismos orçamentais permanentes previstos neste Tratado Orçamental. Pior ainda, o Pacto Orçamental que o Governo e pelos vistos do PS também querem hoje aprovar nas costas do povo e do país, atribui aos Tribunais Europeus a capacidade de multar o nosso país em valores até 170 milhões de euros. Isto é, o Governo e pelos vistos do PS também querem que sejam Tribunais Europeus a decidir sobre o confisco de centenas de bilhões de euros de impostos dos portugueses roubados, é o termo, aos subsídios de desemprego ou às prestações sociais e depois encerra escolas, encerra serviços de saúde ou maternidades. O Pacto Orçamental que o Governo e o PS também querem hoje aprovar nas costas do povo e do país, quer que sejam a Comissão Europeia e Berlim a determinar quando e como deve ser emitida dívida pública. Isto é, quando e como é que Portugal deve permitir, por exemplo, a emissão de certificados da forro ou até de certificados do tesouro. O Pacto Orçamental que o Governo e pelos vistos do PS também querem hoje aprovar sem consultar o nosso povo pretende que não só a política orçamental, mas também as opções económicas nacionais sejam sujeitas a visto prévio de Bruxelas e ratificadas por Berlim. O Pacto Orçamental que o Governo e pelos vistos do PS também querem hoje aprovar sem consultar o país é quebrar uma outra regra, essa sim de ouro, a regra da unanimidade para a entrada em vigor de tratados europeus. Agora bastam apenas 12, repito, 12 países da zona euro para que o Pacto Orçamental entre em vigor, mesmo que os restantes não o tenham ainda ratificado ou nunca o venham até a ratificar. Aqui fica, Srs. Deputados, o exemplo último do desprezo pelas opções nacionais prevenindo resultados negativos de consultas populares onde elas ainda existem e onde esta construção tão falsamente democrática da União Europeia ainda permite ouvir a vós dos povos. Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o Governo e pelos vistos do PS também vão aprovar o Pacto Orçamental. Às capa, às escondidas, escondendo do povo e do país o significado profundo das alterações impostas, espesinhando a nossa soberania e os interesses presentes e futuros do nosso país. O PCP não aceita nem se resigna com o caminho de declínio e de definhamento com que o Governo e pelos vistos do PS também querem impor a Portugal. O PCP entende que o que está em jogo é muito grave e, por isso, Portugal e os portugueses devem poder dar uma opinião, devem poder votar. Por isso, o PCP exige um grande debate nacional sobre o conteúdo e sobre as consequências deste tratado orçamental e propõe a realização do referendo sobre o tratado. Finalmente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, O PCP considera que é um imperativo nacional pôr fim a este desvario autoritário de opções federalistas, antidemocráticas e violadoras da soberania nacional que a União Europeia continua a percorrer. Mas não haja dúvidas. O caminho da ruptura com tal desvario terá que ser, inevitavelmente, feito pelos povos, contra os governos e contra quem está disposto a aprovar e ratificar este tratado orçamental. Disse.